Segura a bola, segura a bola, chuta a checa. Ô Nival, Isaac, vai lá, vai lá pra porta. Outro lado, Bruno. Fica nele. Ó o dela aqui, ó. Aí, ó, dois, aí, dois, aí. Chuta, chuta. Aí, fecha. Fecha aí, fecha o ônibus. Salveu o gol, mano. Aí, Isaac, Isaac, a esquerda lá, a esquerda lá, hein. Ó a esquerda lá, tem dois aí, Isaac. Vai pro meio. Ó a esquerda lá, ele mesmo. Falou? Falou. Quando você quiser entrar. Viu? Fecha. Aí, aí, aí. Aí. Atrás, atrás. Segura, segura. Vamos lá, Jacob. Vai pra cima daqui, ó. Ó a bola. Ó a bola. Ó a bola. Ó, Isaac, ó, Isaac. Fecha, fecha, você vai chutar, mano. Ó lá, 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 Betinho. Segura, segura, segura. Fecha, fecha. Não deixa passar. Ó o Jacob. Não deixa pular. Saiu o céu. Sai não. Todas ele mata. Todas agora ele mata, mano. Vai, desce, desce, desce. Vai, desce, desce. Aê, caramba. Fica, Bruno. Sai não. Oita. A marcação. Bruda nele, Bruno. Olha o Luka. Abre aqui, ó. Davi, chuta pro gol, Davi. 1... 2... 2... 2... 3... valor, 1...